O pequeno Elias Vinícius Moraes Alonso, de 3 anos, sofre de prolapso retal. Tem aproximadamente um ano. O prolapso retal é o extravasamento de parte do intestino para fora do organismo, pelo anos. Nesses casos, parte do reto fica para fora. Elias já fez uma cirurgia, porém, ainda não resolveu o seu problema. Como conta sua mãe, o Erika Ferreira de Moraes, Viana. A situação dele é complicada, né? Porque eu, como mãe, sofro em ver meu filho nessa situação. E os órgãos públicos que deveriam ajudar a gente, eles comunicam que vai fazer a cirurgia dele, mas só que fica de ano. Um probleminha é que toda vez que ele vai fazer cocô, sai tipo uma hemorroida para fora, né? Aí quando sai, eu que tenho que colocar, eu tenho que limpar, eu tenho que colocar. E tipo assim, eu tenho que ser forte para mim e para ele, né? Porque ele sofre e eu também sofro, porque às vezes machuca, às vezes sangra e é complicado. Em novembro, ele fez uma incisão, só que infelizmente não deu certo. Aí foi marcado, em dezembro a gente voltou para ele fazer a revisão, só que ele continua da mesma situação. A médica passou uma dieta controlada para ele, só que a situação também está complicada, porque a gente não tem condições de dar a dieta controlada para ele. E ele só vem sofrendo, porque era para a gente ir agora em março, só que daí a médica entrou de férias, adiou e vem adiando. Agora é só dia 7 de abril. E isso a criança vem sofrendo, porque não tem alimentação adequada, não pode comer as coisinhas que gosta e isso vem debilitando a criança, né? Na criança, a doença é incomum, sendo mais frequente em lactentes, com fibrose cística. Mas, infelizmente, o pequeno Elias vive essa realidade e necessita de cuidados especiais, principalmente com alimentação. É alimentação à base de fibra, é verduras, frutas, tudo com base de fibra, né? Para não deixar ressecar demais. E isso acaba ficando caro. Exato. Ainda mais para quem não tem trabalho, né? Eu não estou trabalhando, meu esposo está doente, aí fica mais complicado ainda. Hoje, a família de Uérica busca por ajuda e apoio. Ela está desempregada. Seu esposo, Raimundo Delisvaldo, de 44 anos, também está desempregado e doente. O apelo da mãe é para que alguém faça algo para ajudar, desde o poder público, empresários ou quem queira ajudar na alimentação ou com ajuda financeira. Ele precisa realmente da cirurgia, mas ele também precisa se alimentar. Então, esse é o meu pedido, que alguém nos ajude, pelo amor de Deus, porque ele está sofrendo e a família também sofre junto com ele, né? Porque ele não tem alimentação adequada para ele se alimentar. E ele sofre na hora dele fazer as necessidades dele também, né? Aí, esse é o meu pedido. Os fatores de risco conhecidos para prolapso retal se diferenciam entre adultos e crianças. Nas crianças, o comum é diarreia, constipação, esforço para urinar, tosse, vômitos, desnutrição, fibroses císticas, entre outras. Os interessados em ajudar a família de Uérica podem ligar no fone 984-34-3738 ou ir até sua residência para conhecer de perto a realidade da família. Eu moro aqui na Rua do Ouro, 1467. As pessoas quiserem te ajudar, independente da quantia, do que seja, se quiser ajudar com dinheiro ou com alimentação, você está disposta a receber? Com certeza.